Olá Marilene Bom, a videozinha que eu estou levando para esse vídeo com o Doc é a seguinte pessoal Estou levando o açougueiro desleixado, cada vez que eu bato padrão em sobrevivente ele ganha o efeito dilacerado Que acrescenta 20% de slow na cura dos sobreviventes aí O sobrevivente afetado por esse efeito se cura então bem mais lento durante a partida Estou levando aqui também o arruinar e o grande título deste vídeo basicamente O feitiço arruinar cada vez que o sobrevivente estiver trabalhando no gerador e ele para de trabalhar nesse gerador O gerador começa a regredir instantaneamente, porém ele regrede 200% a mais da sua velocidade normal padrão E obviamente para a gente dar um fôlego para esse ruin na partida A gente está levando o nosso querido feitiço imortal aqui que veio junto com o nosso querido Blight no último chapter né Então o que esse feitiço imortal faz? Quando o feitiço imortal está ativo as auras dos sobreviventes a 2 metros de um totem são reveladas por 5 segundos Quando outro enfeitiçado é purificado, ou seja, quando um totem hex, o totem que está pegando fogo, o outro totem né Que não seja o feitiço imortal é purificado, esse totem passa para um totem apagado Então ele não perde o efeito até que o imortal seja destruído no caso né Ou todos os totem sejam feitos basicamente aí na partida Estou levando aqui também o Intervenção Corrompida Para a gente não tomar aqueles dois geradores de primeira Eu sempre falo isso para vocês, Intervenção Corrompida é um perk aqui velho Quando tu joga 100 é complicado Dá para ganhar assim com o Intervenção Corrompida? Dá para ganhar Porém, o Intervenção Corrompida ele é um perk muito bom, muito viável E mesmo sendo level 1, ele já faz bem no seu trabalho ali Só para a gente conseguir pelo menos aquele primeiro gancho Antes de tomar um gerador e meio e talvez até dois né cara Então, Intervenção Corrompida aí para a gente não tomar aqueles dois genzinhos no começo do jogo E de Edons eu levei a Rainha, se eu não me engano E levei o eletrodo de Estímulo Elevado Para a gente ter um pouco mais de alcance A hora que eu jogar o raio aí Para a gente conseguir pegar um cara e evitar que ele pule uma janela Talvez droga uma pallet e tal, ok? Bom, então é isso Pessoal, espero que vocês curtam Não esquece de deixar o like se você for no meu comentário Um grande abraço a todos vocês Tudo de melhor sempre Falou, falou e eu Fui! Tamo junto! Ok, Ferro Velho Quintal do Ferro Velho Bora lá, mano O Breezado está no lobby, hein, velho O Breezaldino está no lobby, hein, velho Vou dar uma olhadinha nesses genzinhos aqui De começo Meus dois totens estão num spawn horrível, velho Ok Nice Ok, pulou O foda é que o Breezado está de... É Sabia Ele está de Claudete P3, velho É, Breezado Aí tu Breezou, né, Breezada Aí tu Breezou, Breezada Achei que ele ia lupar a cheque ali Mas ele tenta dar a volta para trás Ninguém ali Vou tirar o cara daqui Beleza Já vamos fazer esse gen aqui Reduzir bastante Nice Nossa, ela ainda usou o DH, cara Beleza Ela já usou o DH dela, então Que? Essa mina muito Fez um 360 muito rápido, velho Mesmo com meu mousepad longo Eu não peguei ela Jogou bem Não vou desmerecer a guria Jogou muito bem O cara está de evasão Boa Beleza Estou conseguindo ganhar um tempo, velho Com esse ring aqui A mina tem DH Beleza Não usou o DH Nice Vamos lá, mano Três ganchos Um gen Já era para ser basicamente Três ganchos Três gen Se não fosse o ring Até o momento Então Não dá para brincar muito, velho Vou ter que Tentar focar mais aqui Aí não, hein Brisada Só vazou? Só vazou A mina sabe onde é que está o totem Mas Não sei se Valia a pena Eu ir lá, cara Ela dropa Eu sabia que ela iria dopar Nice Beleza Basicamente Meu jogo Agora vai ficar bem mais difícil Meus dois totens se foram Ok Nice Print Print Aí jogou mal, velho Por favor Não me diz que tu tem DS de duas horas Por favor Obrigado Nossa Achei muito que eu tinha visto Alguém passando ali Estou ouvindo o choro da Claudete Sabia Opa E aí E aí Tres Tres VTRE 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 ple Alho Amém O que ele não faz? 1, 2, 3 Caiu, DH? Não, o brisado tá sem DH, velho Tá muito ruim pra ele Ele morreu, basicamente Pobrizado Pobrizado Pitando, velho Vai ver o cara já tá meio tiltado, tá ligado? Ele tá jogando solo, provavelmente Talvez esteja tiltado, não vou Não vou condenar o cara E eu sei que Doc é chato pra caralho também Então Fingi que eu não vi, né? Ok Let's do this Vai dropar seco? Não? Beleza Ela não faria essa janela também Anyway Pode é que esse cara morre, né, cara? Eu não vi o David a partida inteira, cara Vocês acreditam nisso, velho? Eu não vi o David a partida inteira Eu vou... Sei lá, velho Vamos soltar aqui no meio Não Já vi, já vi, já vi, já vi Ok Vamos focar o David, velho É que ele tá muito stealth Se ele ia na pallet e não dropava Um Dois Três Cai, ó Hum, ele tá de no-miter, né, cara? Só que é a primeira dele Então Eu vou botar no gancho Ele tá de no-miter, eu não posso deixar ele no chão Por que que não? Porque no-miter Tu se levanta sozinho Quantas vezes tu quiser E essa mina aqui Como ela tá meio Tá ligado? Meio perdidona na partida Anyway Achei ela Caraca, velho Ah, tá isso aqui Ok, GG Ele vai tentar um Kobe? Aí dele se ele me der um Kobe, hein, velho Pô, é brigadão, jogo O maluco aqui morre GG's, guys Pau, pau O Slop Butcher fez seu jogo E o Rin me segurou pelo menos até o mid-game Nice Se o Rin e o Imortal tivessem caído muito cedo Talvez eu tivesse perdido essa partida Talvez Gess Bom, então é isso, pessoal Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo aqui no canal Não esquece de deixar o like Se você for comentário Um grande abraço pra todos vocês Quem gosta do Doc aí Com certeza curteu essa partidinha Valeu, falou Eu vou ficando por aqui E... Fui! Tamo junto! Tchau, 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 tchau!